Aí bem, aí você vai estar no curso de arquitetura, né, tá indo tudo legal, tal, tudo bem. Aí tem uma coisa que é triste, pesada para todo mundo que é universitário, a grande maioria dos universitários, é que você se forma. Pai, tô formado, e agora? Fazer o quê? É, você sai de um glamour, porque fazer arquitetura é um glamour muito grande, você chega, faz o quê? Faz arquitetura, você chega assim, glamouroso, porque é um curso bonito, sabe? Era bom para dizer para as meninas, tal, 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 tal. Mas arquitetura tem uma característica diferente, pode parecer hipernóstico, mas é uma característica diferente. Arquiteto não trabalha para pobre, entendeu? Um pobre não contrata, só quem contrata, arquiteto é quem tem impostos, né? Não contrata, não trabalha para pobre. Então, você não tinha como ir para frente. A gente até tentou colocar em escritório com os amigos, mas não tinha como.